Música As ações que buscam levar os serviços oferecidos pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte a outros polos além da capital, são o nosso assunto agora. E quem conta os detalhes é o convidado de hoje do Justiça e Você, o juiz Cleanto Pantaleão, coordenador administrativo da Esmarne. Seja bem-vindo, doutor Cleanto. Ah, obrigado Ariane. Gostaria inicialmente de agradecer o convite feito. É sempre importante a oportunidade de prestar contas e falar um pouco sobre a Esmarne. Com essa intenção de levar os serviços da Esmarne para o interior do Estado, a escola está prestes a ter uma sede na comarca de Mossoró. Exato. No dia 27 de setembro será o lançamento da Pedra Fundamental de Mossoró. e isso dentro de uma política de interiorização dos serviços da Esmarne. O desembargador Saraiva, desde que assumiu, tem essa preocupação, essa necessidade de se aproximar, não só do servidor e do magistrado que estão no interior, mas mesmo da sociedade. E a interiorização é realmente um dos nortes que têm sido adotados pela Esmarne. E quais são as vantagens para as comarcas do interior de ter uma sede fora da capital? Notadamente evita essa necessidade que o servidor tenha que se deslocar para a capital, para cursos, para treinamento. Isso envolve custos e também o tempo que esse deslocamento envolve. A Esmarne tem investido também em educação à distância. É, é uma das preocupações. Na verdade, isso ainda está sendo gestado. É algo que tem sido uma preocupação nossa. E já estão sendo tomadas algumas providências relacionadas à contratação, inclusive, de uma estrutura própria para a gravação das aulas e dos treinamentos, enfim, do nosso material, para disponibilizar isso para os servidores do interior e magistrados também. A Esmarne também tem investido na qualificação dos professores. Agora, em setembro, a escola vai promover mais um módulo de formação de formadores. Exato. No dia 19 e 20 de setembro, haverá esse curso de formação de formadores, que é uma preocupação da Infam e uma diretriz da Infam de modificar a forma de treinamento e a forma de aula. O estilo mais tradicional da aula, em que o aluno tem uma postura muito mais passiva, está sendo abandonada. Se verificou que ela não é tão eficaz quanto essas novas formas de ensino. Esse método ativo, que tem sido adotado pela Infam e que a Esmarne tem abraçado, ele envolve o aluno com suas experiências, todo o seu passado, de forma que o conhecimento é construído, não só passado do professor para o aluno, mas o aluno se envolve e constrói esse conhecimento. E essa atual metodologia adotada pela Esmarne está alinhada com o método utilizado pela Escola Nacional da Magistratura. Exato. Até porque a própria Infam tem fixado diretrizes e, inclusive, percentuais que têm que ser alcançados pelas escolas. Então, hoje em dia, para cursos de juízes, já há toda uma exigência nesse sentido. E também a escola tem adotado isso, ampliado isso em relação aos servidores. Esses métodos ativos, eles melhoram muito a qualidade do ensino e também é uma preocupação da gestão atual da escola exatamente adotá-lo e implementá-lo de uma forma mais ampla. Poucas pessoas sabem que, além desses cursos regulares, a Esmarne também oferece cursos de pós-graduação. Sim. Nós temos, atualmente, três cursos de pós-graduação lá do Censo, de Direito Processual Civil, Direito Administrativo Constitucional e também de Processo Penal. Além disso, nós temos um programa que eu considero de uma importância ímpar, que é a residência judicial. Então, são cursos voltados para a pós-graduação e que têm um resultado efetivo mesmo para a escola. E também atende ao público externo com esses cursos de pós-graduação? Sim, sim. Embora, obviamente, o objetivo maior da escola seja cursos de formação inicial e continuada de magistrados e também cursos de formação de servidores, a Esmarne tem se aberto também para o público externo e para colaboradores externos. Como foi perguntado anteriormente, com relação ao curso de formação de formadores, que é conhecido como fofo, no dia 19 e 20 nós teremos um curso aqui em Natal, as inscrições estarão abertas até o dia 23 com relação ao público interno e de 26 a 30 de agosto com relação ao público externo. parceiros nossos que poderão fazer esse curso. É um curso voltado para quem já tem o nível, enfim, cursos anteriores do mesmo nível, é o terceiro módulo do nível 1. Então, é um público mais específico, mas que atenderá não só juízes e que tem já esses níveis anteriores, mas também parceiros. Ok, obrigada pelas informações, doutor Cleano. De nada. Obrigada. E o Justiça em Você de hoje termina por aqui, mas você continua com a gente pelo WhatsApp, como o TJRN Informa, pelas nossas páginas das redes sociais, na rádio web Justiça Potiguar, disponível na internet, e pelo site do Poder Judiciário, tjrn.juiz.br. Na próxima semana tem mais. Tchau. Tchau.